Olá pessoal, estamos começando mais um Database Responde, que é o quadro onde eu respondo dúvidas dos nossos apoiadores, que são os nossos padrinhos no Padrim ou os membros aqui do canal do YouTube. Clicando no botãozinho Seja Membro, você já pode ver as nossas recompensas e saber como participar do Database Responde ou acessando padrim.com.br barra Resident Evil Database. Antes da gente começar a responder as dúvidas da galera, eu vou pedir para que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like porque ajuda muito, vocês não fazem ideia do quanto e por favor compartilhem esse vídeo e o nosso canal com os seus amigos para que a gente possa continuar crescendo aqui no YouTube. Gente, eu estou com várias perguntas dos nossos membros aqui do canal do YouTube e a primeira que eu vou responder é do Alican Almeida e ele disse o seguinte, Qual Resident Evil você achou mais impressionante, seja pelo seu gráfico ou suas mecânicas relativamente ao período em que foi lançado? Eu acho o Resident Evil um remake impressionante até hoje. Eu acho que para a época ele foi uma coisa muito absurda e eu acho que ele é bonito até hoje. E claro, o Resident Evil 2 remake ou reimaginação ou releitura, do jeito que vocês quiserem nomear aí, eu acho que ele também é muito impressionante, ou seja, os dois remakes da série tem gráficos muito impressionantes para a época em que foram lançados e eu acho que o Resident Evil 1 remake, ele tem o bônus de que ele é bonito até hoje. Vamos ver agora o Resident Evil 2 remake daqui 15 anos, né? Mas eu acho que ele vai continuar muito bonito sim. A próxima pergunta que eu tenho aqui é do Ellington Marquezine, o Socket das nossas lives. E ele vai fazer uma pergunta que vai me comprometer, né? Olha a pergunta do Socket, eu vou ler. Moni, você sabe quanto estava valendo no mercado de Raccoon City a arroba bovina antes do incidente? Hashtag treta do mu, treta do bem. Socket, sabe por que eu não vou responder? Porque senão isso vai me render uma live de duas horas se eu falar desse negócio de gado e não sei o que. Então, deixa pra lá, senão isso vai ser muuuito problemático. A próxima pergunta é da Renata Beloto e ela diz o seguinte. Gostaria de saber se o board game do Resident Evil 2 seria tipo co-op estilo Zombicide, se vale a pena ter pra uso ou apenas como item de colecionador. Renata, eu sempre digo que todos os itens de colecionador não devem ficar restritos a serem apenas itens de colecionador. Você tem que usar. Eu, pelo menos, eu uso os meus itens. Eu jogo os meus jogos originais, eu já joguei os card games, por exemplo, e eu não joguei ainda o board game porque eu não tive tempo de terminar de ler o manual, gente, que é enorme em inglês. Mas sim, ele é estilo Zombicide, ele é um jogo cooperativo. Então, você joga com mais pessoas de uma forma co-op mesmo, tá? Assim que a gente terminar de ler o manual, a gente vai fazer um playtest e aí a gente vai fazer a tão esperada live do board game de Resident Evil 2. E se você adquiriu o board game do Resident Evil 2, não deixe só guardado. Abra e aproveite muito. A próxima pergunta é do Valdo. Ele disse o seguinte, Eu vou responder a segunda primeiro porque ela é mais fácil. Infelizmente, não. Eu nunca entrevistei o Mikami. Eu nunca conheci o Mikami pessoalmente. Na E3 de 2016, quando eu fui, infelizmente eu não encontrei o Mikami por lá. Não sei se não tinha nenhum jogo, mas eu procurei, gente, tá? Eu procurei, mas infelizmente eu não achei. E é meu sonho, né? É meu sonho conhecer o Mikami pessoalmente e principalmente entrevistar ele. Acho que é a pessoa que tá na minha top list de entrevistas dos sonhos, com certeza. E a segunda pergunta, o que realmente te criou, te motivou a criar o Database? Como eram as coisas quando você começou? O Database não foi meu primeiro site de Resident Evil. Foi o Face Your Fear em 2000. E realmente era internet discada, era tudo muito precário. Informação era só na gringa, não tinha rede social como tem hoje. E o que me motivou a criar o Database foi criar um banco de dados mesmo sobre Resident Evil. Inicialmente eu queria criar o Database de uma forma que fosse um conteúdo mais atemporal. Eu não ia focar em notícia, por exemplo. Aliás, o Database, o foco dele não é notícia. É ser um banco de dados de Resident Evil, mas falar de personagem, falar de história e tudo mais. Então o foco não era exatamente ser o primeiro site a postar notícia e continua sendo assim. Eu não quero ser o primeiro site a postar uma notícia. Claro, se eu tiver um conteúdo exclusivo em primeira mão, claro que eu quero ser a primeira pessoa a postar. Mas em questão de notícia, na época em que o Database foi criado, existia muito essa cultura do postar primeiro. E eu até hoje tento fugir disso, porque hard news, inclusive, está deixando de ser o foco de muitos veículos. E o Database, eu acho que foi um dos primeiros, se a gente for parar para pensar, a não focar nisso. Eu só não queria que o site ficasse morto. Então, por isso que a gente também posta as notícias, mas não naquela correria de meu Deus, eu preciso ser o primeiro. Então eu tenho mais tempo de apurar as coisas e tudo mais antes de postar. A próxima pergunta é do Emicid. Ele diz o seguinte, Gostaria de saber se você, depois de tanto tempo jogando Resident Evil, ainda sente um frio na espinha nas partes mais tensas dos jogos. Sim, Emicid. Dependendo da parte do jogo, eu sinto sim. O Resident Evil 3, o Nemesis, me causa ansiedade 20 anos depois. Então eu acho que isso responde a sua pergunta. E hoje, principalmente por fazer lives e as pessoas cobrarem muito a excelência de que você deve ser um pro player, né? Nossa, o seu canal é de Resident Evil, você deve ser a melhor do mundo. Não sou, né? Então, eu acho que é mais por essa pressão de jogar bem que às vezes eu tenho frio na espinha em alguns pontos. Mas o Nemesis me causa desespero. E o Doutor Salvador, no Resident Evil 4, o barulho da motosserra, até hoje me causa desespero, sendo que o 4 já foi pra um lado mais ação. Mas sim, dá uma afliçãozinha. A próxima pergunta é do Gabriel Jacobi. Ele diz o seguinte, Por que se mudou pra Curitiba? Admiro seu trabalho, mas não consigo acompanhar assiduamente, por isso não sei muita coisa. Gabriel, eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, morei em São Paulo até 2017. E aí eu vim pra cá porque o meu marido, ele é daqui, ele é militar daqui de Curitiba. Então, ele não tinha como pedir transferência. Transferência ia demorar muito pra sair e tudo mais. É muito burocrático o processo dele de transferência de trabalho. Então, eu decidi, eu optei por me mudar pra cá, pra gente poder ter a nossa vida e tudo mais. E eu tô bem contente. Eu gosto bastante de Curitiba. Eu não sei se eu vou ficar aqui pra sempre, porque vida de militar é aquela coisa. A gente não sabe, né, pra onde vai. Mas, de qualquer forma, por enquanto nós estamos aqui e eu gosto muito de Curitiba. A próxima pergunta é do Eduardo Ávila. Você gostaria da ideia da Capcom relançar os Resident Evil clássicos pra nova geração? Incluindo a trilogia do PS1, os Outbreaks, e aproveitando que tá o Silent Hill 1, 2 e 3 em HD pro PS4, já que todos chegaram no PS3, exceto os Outbreaks. Acho que seria bom, porque ter esses clássicos do terror no PS4 não seria nada mal. Não, eu, cara, eu super apoio remasterização. O pessoal sempre fala que remasterização é caça-níquel. Eu acho que não. Principalmente quando você lida com videogame antigo. Não é todo mundo que tem videogame antigo. Ligar videogame antigo, às vezes, na TV de hoje, o gráfico não vai ficar tão legal. Ou você não vai ficar guardando todos os seus videogames. Você tem que ser um colecionador pra você ter todos os videogames. Então, eu acho que remasterização é uma coisa positiva. E até o pessoal usa isso pra justificar remake. Ah, mas é porque o fulano não teve acesso ao jogo lá em 98. Sem problema. Lança uma remasterização. Olha só que fácil. Mais fácil do que refazer um jogo. Então, eu sou super a favor de remasterizações e de packs com jogos clássicos. E eu não sei. Eu realmente não entendo por que a Capcom não lançou Resident Evil 1, 2 e 3 clássicos, por exemplo. Junto com o Survivor, talvez. Pras novas gerações. Pro Steam, que o pessoal pede muito. Não sei, Capcom. Tá comendo bola, Capcom. Lança aí pra facilitar até o nosso trampo aqui, Capcom. A próxima pergunta é da Gilminha. Ela diz o seguinte. Quais os três itens que você mais gosta e tem apego na sua coleção? Mostre-os. Gilminha, eu fiz um vlog já falando sobre alguns itens raros de coleção. Então, eu vou deixar ele linkado na descrição. Porque lá eu mostro, claro que assim, de lá pra cá, né? Eu já me mudei de São Paulo pra Curitiba quando eu fiz esse vídeo mostrando itens de coleção. E tem muitos itens que eu tenho muito apego. Mas eu acho que os que eu mais tenho apego no momento da gravação desse vídeo ainda são os vídeos desse vlog. Então, eu vou deixar linkado pra vocês verem com mais detalhes. E aí eu explico também a história desses itens. A próxima pergunta é do e-mail Google. Monique, você curte Silent Hill? Sim, gosto muito de Silent Hill. E eu odeio a Konami pelo que a Konami fez com Silent Hill. A próxima pergunta é do Jedi dos Games. Ele diz o seguinte. Oi, Monique. Gostaria de saber mais sobre as crianças Wesker. Como esse experimento foi criado. E a sua importância no canon. Eu ainda quero fazer um vídeo explicando melhor sobre as crianças Wesker. Porque esse ano Resident Evil 5 fez 10 anos. E muita gente ainda tem dúvidas sobre isso. Mas eu quero fazer uma lore run sobre Resident Evil 5 ano que vem. Em março. E aí a gente vai aproveitar mais um aniversário aí do Resident Evil 5. Pra gente poder fazer um conteúdo focado nas crianças Wesker. Mas basicamente o Spencer tinha a utopia de criar uma raça de seres humanos superiores. E o Wesker fazia parte desse experimento. O Wesker nasceu normal. Com uma criança normal. E aí na vida adulta ele teve contato com o progênitor. Na dose certinha adequada para o seu corpo. Pra sua idade. E quem deu essa amostra pra ele foi o Birkin. E ele acha que na verdade é só um vírus da imortalidade. E na verdade era o progênitor que o próprio Spencer armou pra ele. Porque era aquela coisa. O Wesker ele acha que ele é muito esperto. Mas o Spencer era muito mais. Enquanto o Wesker tava indo com a farinha. O Spencer tava voltando já com o bolo decorado. E eu espero que sem glúten. Porque eu tenho alergia a glúten. Então eu espero que essa farinha não tivesse glúten. E nem esse bolo. Com certeza não tinha. Porque o Spencer é top. Próxima pergunta do Cícero Nascimento. Se te chamassem pra fazer um Resident Evil novo. Resident Evil 8 dando continuidade à história. Ou uma história completamente nova. Paralela à canônica. Que rumos você daria à história. E como seria o gameplay. Gameplay muito fácil. Respondo que seria no estilo do Resident Evil 2 Remake. Que é primoroso. E eu sempre falei isso em todos os vídeos. Sobre o Resident Evil 2 Remake. E a história eu faria a continuidade do Resident Evil 7. Da nova Umbrella. A Umbrella Azul. A New Umbrella. Faria a continuidade. E eu gravei um podcast uma vez com o Dead. Falando sobre como eu gostaria que fosse o futuro da franquia. Eu vou deixar linkado na descrição também. Tem a versão em vídeo dele. Então eu vou deixá-la linkada na descrição. Pra vocês entenderem um pouco do que a gente acha. De como seria legal. Como a gente gostaria que fosse a história. Próxima pergunta do Rodrigo Polidoro. Ele diz. Quais são os três dubladores favoritos de toda a franquia? Que realmente deram o nome. E sei que é difícil porque todos eles são ótimos. Rodrigo, você tá me colocando numa saia justa. Porque tem tantos dubladores bons em Resident Evil. Ou tem alguns que eu tenho um apego emocional. Então você tá me colocando numa saia justa. Eu vou dizer que eu gosto muito do Roger Craig Smith como o Chris. Eu adoro o trabalho do Roger Craig Smith. Eu acho ele um baita de um dublador incrível. Gosto muito da Sally Cahill como Ada. Ela foi a Ada do Resident Evil 2, do 4 e do Darkseid Chronicles. Além de ter dublado a Ada do filme Retribuição. Ali, Bing Bing. Ela é maravilhosa. Sally Cahill. E eu vou falar a Heidi Anderson. Que é a dubladora da Jill. Do remake. Que eu amo a voz da Heidi Anderson. Ela é muito maravilhosa. Ela é uma... Cara, eu não sei. Ela tem uma voz maravilhosa. E claro, eu vou fazer a menção honrosa pro nosso parceiro de vida. Que é o DC Douglas. Tem vários conteúdos feitos por ele aqui no canal. Ele é muito incrível. Ele é um ser humano muito incrível. Então, eu não poderia deixar ele de fora. Mas também, se eu ficar falando só do DC Douglas, vai parecer marmelada. Marmelada. Então, por isso que ele é a menção honrosa e não faz parte do top 3. Pra não parecer marmelada. A próxima pergunta é do Lucas Ribeiro. Vou te fazer uma pergunta que fiz na entrevista com a Arena Xbox. Mas pra acrescentar ao vídeo. Você se identifica com algum personagem? Eu me identifico com muitos personagens. Eu me identifico muito com a Jill. Eu acho que ela é sensível na dose certa. Ela se revolta nas horas que tem que se revoltar. Eu me identifico muito com o Leon e Claire. Porque eu acho que eles são muito emocionais. Eles são muito impulsivos. Então, eu me identifico com eles. E eu me identifico muito com o Chris. Porque ele é muito persistente. Ele é muito teimoso. Quando ele compra uma briga, ele vai até o final. E eu acho que eu também até me identificaria um pouco com o Wesker. Na parte da ambição. Lembrando que ambição é diferente de ganância. A ambição é você querer ter pra você. Agora, a ganância é você querer ter só pra você. E eu acho que o Wesker, ele tinha dos dois. Ele era ganancioso e ambicioso. E eu gosto... Eu me considero uma pessoa muito ambiciosa. E eu não acho que isso seja ruim. Eu acho que quando você é ambicioso, é porque você quer sempre crescer. Você quer sempre melhorar, né? Então, eu acho que nessa parte com... Eu me deixo com o Wesker. Mas não na parte da ganância. Porque o Wesker, ele quer só pra ele. Eu amo a frase do... A única coisa que pode... Que é melhor do que o poder, é mais poder. Então, eu acho que na dose certa, eu acho que a coisa pode dar certo, né? Mas é claro que o Wesker, ele é um vilão, né? Então, não me identifico com as coisas ruins que ele fez, né, gente? Não se identifiquem com vilões. Tá? A próxima pergunta é do Gabriel Prudente. Se a história de Resident Evil entrasse de alguma forma em um outro jogo, qual seria? Talvez um crossover com... Com Silent Hill? Bom, já entrou no Monster Hunter, né? Colaboração com Monster Hunter. Não sei. Eu realmente não sei. Talvez um The Last of Us. Um Silent Hill. Gente, não parei pra pensar nessa pergunta. E a última pergunta é do Darley Santos. Ele diz o seguinte. Quantas vezes a franquia Resident Evil já concorreu a melhor jogo do ano? Bom, tá concorrendo agora Resident Evil 2 Remake, a jogo do ano. E o 4 também concorreu a jogo do ano. E ele ganhou em 2005. O 7 concorreu a melhor jogo de VR em 2017. E ele ganhou também. E eu acho, de cabeça, são esses que eu me lembro. Só que tem títulos, né? Tem premiações muito antigas que aí eu teria que pesquisar pra responder mais a fundo. Quem sabe fazer um vídeo sobre isso. De qualquer forma, eu fiz aí um vídeo sobre o GOT, né? O The Game Awards. Sobre a indicação do Resident Evil 2 Remake. Eu vou deixar linkado na descrição. E claro, mais uma vez, pedir o seu voto lá pro Resident Evil 2 Remake. Porque eu acho que ele merece. Ele é um jogo tecnicamente impecável. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado das respostas. Mais uma vez, se você quiser participar do próximo Database Responde, Considere se tornar um Padrim em padrim.com.br Barra Resident Evil Database. Ou membro aqui do nosso canal. Clicando no botão Seja Membro, você consegue ver as nossas recompensas. E uma delas é participar do Database Responde. Gente, como esse vídeo já tá muito grande, Eu só quero lembrar vocês das nossas lives. De segunda, terça, quarta e quinta, A gente faz lives na Mixer, Às três da tarde. Não esqueçam. E aqui no YouTube, toda sexta-feira, A gente tem o nosso Sexto Database. Às seis da tarde, às dezoito horas. Então, espero vocês em todas as nossas lives. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo. Até o próximo vídeo. E tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri